o galerinha tudo bem novamente fazendo mais um vídeo nosso canal hoje nós vamos estar falando sobre um seriado antigo também que passou no brasil na época de 1970 72 aproximadamente e foi represado aí também no ano de 76 né que era falando sobre savamu demolidor muita gente não sabe que esse seriado na verdade ele foi baseado em um personagem do japão que foi o tadashi suamura que tinha o nome dele de batismo como hidashi risahara nasceu em 5 de janeiro de 1943 na nanchúria na china na verdade ele teve as suas movimentos no japão e seu primeiro contato com o esporte que era com o rugby na universidade ele passou então a lutar karatê onde desenvolveu uma técnica de combate acima da média a ponto de se tornar certa forma muito arrogante com seus colegas e adversários até que ele conheceu um ex-karateca um empresário e promotor de boxe chamado osamu no bush ele deu oportunidade de provar essa tal soberanidade técnica do karatê que savamu tanto pregava aí com as coisas então na verdade o anime fala justamente sobre isso sobre essa essa parte aí do da vida do savamu né e automaticamente quando ele vai lutar aí assim com outras pessoas né chamada do boxe irlandês ou chute boxe como é conhecido hoje nós estamos aí assim a UFC que já luta contra as músicas aí assim com outras lutas que são na verdade lutas mistas né mas naquele tempo existia o chute boxe que era uma mistura aí do karatê com boxe também permitindo aí assim o uso dos pés também né e automaticamente depois disso ele viu que ele não era tão bom ele acabou apanhando na primeira luta e aí ele vê que a arrogância dele vai por terra ele começa a treinar então mangá era em cima disso aí e automaticamente o pessoal que curtiu esse mangá e assim viu então toda a ascensão do savamu que a história dele foi traduzida nesse mangá entendeu que muita gente pensa que era fictício mas que na verdade mostrava é a trajetória desse lutador que lutou ao todo 241 lutas e teve um recorde em que 232 lutas deles foram vitórias 228 por no qual quatro empates e cinco derrotas na categoria dos pesos leves e médios sendo campeão em ambas as categorias ele se retirou profissionalmente dos ingles aos 34 anos de idade em 10 de outubro de 1977 sendo conhecido aí na história como savamu o demolidor e que vinha com um dos seus golpes especiais que era o suti no vácuo com a soelhada que era um salto que ele dava que ele batia com o joelho na região do pescoço da pessoa e que automaticamente era nocaute certo falou se você gostou do comentário gostou do vídeo automaticamente aí assim de um cliquezinho de positivo para nós aí assim siga o nosso canal e se não gostou também deu um clique também dizendo que não gostou faça uma crítica nos ajude aí assim para poder estar aprimorando e é isso aí até o próximo vídeo